Eu sou Felipe Neves, editor da oitava edição da revista Juca, Diplomacia e Humanidades, elaborada pela turma 2013 e 2015 do Instituto Rio Branco. Os 70 anos do Instituto e os 70 anos das Nações Unidas encontram-se no foco dessa edição da revista, que traz também diferentes perspectivas sobre a política internacional contemporânea e o trabalho do Itamaraty. Além de um artigo mais geral sobre a atuação das Nações Unidas ao longo desses 70 anos, o dossiê da Juca traz artigos sobre a reforma do Conselho de Segurança, a questão orçamentária, a 5ª Comissão, que é muito importante, sobre a administração de territórios pelas Nações Unidas e também entrevistas com os embaixadores Antônio Patriota e Maria Luísa Viotti e também com os professores Antônio Augusto Cansado Trindade e Marte Cosqueniem, expressando posições antagônicas sobre o papel do direito internacional e sobre o futuro das Nações Unidas e do multilateralismo. O dossiê combina, sim, perspectivas acadêmicas, entrevistas com alguns dos maiores especialistas do Itamaraty sobre o tema e também artigos dos alunos do Instituto Rio Branco. Tudo isso e muito mais. Confira. Além do dossiê, a 8ª edição da Juca traz diversos artigos. Na sessão de entrevistas, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, explora as dimensões de sua diplomacia de resultados. A equipe da Juca entrevistou ainda o ex-chanceler Celso Amorim, que falou com exclusividade de sua experiência à frente do Ministério da Defesa. A sessão Diplomacia e Política Internacional, novidade da Juca 8, traz artigos originais sobre a atuação do Itamaraty. O artigo, nas trincheiras da diplomacia, desconstrói a imagem do diplomata de punhos de renda e mostra a realidade dos funcionários do Serviço Exterior Brasileiro nos chamados postos de sacrifício. Há um artigo muito interessante sobre a política internacional traduzida em histórias e quadrinhos. Na sessão Memória Diplomática, o artigo Ghost Riders no Itamaraty mostra os bastidores da produção do discurso na Casa de Rio Branco. A 9ª edição da Juca traz ainda uma sessão de cultura e arte que abrange literatura, música e fotografia. Além de artigos sobre a divulgação internacional da literatura e da música erudita brasileira, há dois ensaios fotográficos. Um deles retrata o Vietnã e seu universo de cores. O outro mostra um pouco de Brasília, em preto e branco, sob uma perspectiva geométrica que procura evidenciar os conceitos e estruturas mais fundamentais do projeto arquitetônico urbanístico da capital. Convido vocês a conferirem as novidades sobre o lançamento da Juca 8 na nossa página do Facebook. Conheçam também as edições anteriores da revista disponíveis no site do Instituto Rio Branco. Boa leitura!